Mas agora vamos falar de beleza, bem-estar e saúde. Chegou a hora da Agilaser com vocês, mais uma dica. Olá gente, olá Hanna. A dica de hoje aqui na Agilaser é sobre o Triactive. O Triactive é uma máquina que combina quatro terapias. A gente vai fazer a ultracapitação, o laser, a rádio frequência e o vácuo. E a gente pode estar fazendo essa máquina tanto em tratamentos corporais quanto em tratamentos faciais. Hoje nós faremos um tratamento muito eficaz para papadas, região de papadas e fotorrejuvenescimento. Então nós faremos essa região para diminuição de gordura localizada. Então muitas peles mais maduras têm essa proeminência maior nessa região. Então nós faremos a ultracapitação, que ela vai diminuir essa quantidade de gordura localizada associada ao laser. Vamos lá? O laser de diodo é muito indicado para o fotorrejuvenescimento, indicado para todos os tipos de pele, inclusive peles maduras, muito eficaz. Então ele faz um movimento leve de sucção na pele, justamente para estimular os fibroblastos, as fibras de colagem e elastina lá presentes na derme. Agora, nessa mesma pele, nós temos uma outra indicação, a rádio frequência. A rádio frequência é indicada tanto para peles maduras quanto para peles jovens. Ela vai atuar diretamente nos fibroblastos. Agora, para potencializar mais ainda o resultado, nós aplicaremos no nosso modelo uma máscara de maçã vermelha, que tem produtos e princípios ativos muito antioxidantes. Então vai potencializar mais ainda o tratamento do fotorrejuvenescimento. Finalizando nossa dica de hoje com a máscara de maçã vermelha, um poderoso antioxidante. A dica de hoje foi o TREACTIVE no rejuvenescimento cutâneo, atuando aí diretamente na papada. Eu sou a Aline Solareviz, que é esteticista da Agilaser. E lembrando sempre, o tempo é relativo. Muito obrigada, meninas da Agilaser, que sempre dão dicas imprescindíveis para a nossa vida.